Seis horas e quarenta e sete minutos, Novo Dia está de volta hoje nessa cobertura especial sobre as eleições municipais de 2024, com os Pedros aqui ao meu lado, a gente traz esse raio-x de Brasil pra você. Já te mostramos aqui no Novo Dia, logo no comecinho, que muitos prefeitos foram reeleitos nesse primeiro turno. Muitos prefeitos foram também pro segundo turno, estão aí disputando o voto do eleitor, já com campanha nas ruas nessa segunda-feira, mas Pedro Duran teve prefeito e não tem muito o que comemorar não. A coisa ficou feia, né, Carol? Em alguns lugares do Brasil, os prefeitos que tentaram a reeleição não conseguiram. A gente separou aqui alguns dos prefeitos, obviamente, teve alguns casos de vices, por exemplo, como é o caso de Goiânia, onde o prefeito não foi pro segundo turno, mas ele também não tinha sido eleito em 2020. Ele assumiu no lugar do prefeito que deixou. Em outras cidades, aconteceu a mesma coisa, vices que acabaram assumindo o lugar dos prefeitos. A gente vai mostrar aqui três prefeitos que ganharam em 2020, mas perderam em 2024 de uma forma retumbante. Vamos dar uma olhada e a gente vai explicar por quê. Aqui são três capitais brasileiras onde a gente teve esse cenário. Teresina, no Piauí, com o Dr. Pessoa, do PRD. Fortaleza, no Ceará, com o José Sarto, do PDT. E Belém do Pará, sua cidade, com o Edmilson Rodrigues do PSOL. A gente falou bastante de Belém do Pará aqui, porque ela simbolizou justamente esse enfraquecimento dos prefeitos. Olha só como mudou a votação. O Dr. Pessoa, que foi eleito com 142 mil votos em 2020, fez 10 mil em 2024. Uma queda de 132 mil votos. Ele não caiu, ele desabou, literalmente. Esse foi aquele que deu a cabeçada no adversário do PSOL. A gente sempre lembra isso, mas acho que também mostra um pouco da destemperança do prefeito no dia a dia. A gestão mal avaliada, o prefeito não foi bem. O José Sarto, do PDT, já vinha tendo uma gestão mal avaliada e ele não conseguiu em nenhum momento aparecer no topo das pesquisas. Ele sempre estava ali beliscando um segundo lugar empatado, um terceiro lugar, às vezes caia para quarto. E no final das contas, acabou assim. Ele que teve 457 mil votos em 2020, caiu para 164 mil em 2024. Uma queda de 293 mil votos. O que também mostra aqui uma dificuldade do prefeito de implementar as suas políticas, de convencer as pessoas de que o seu plano era bom, de que ele poderia fazer mais pela cidade. E o Edmilson Rodrigues do PSOL foi até uma polêmica importante na campanha, porque muitos do PT criticaram a decisão do Lula e do PT de apoiarem o Edmilson Rodrigues do PSOL, tendo em vista que ele era um prefeito que batia 70% de rejeição. Mas ainda assim, até por uma questão de relação pessoal, foi a decisão do Lula de estar junto com o prefeito no palanque. Prefeito que teve muito mal durante a pandemia, foi hospitalizado, recebeu o apoio ali do Lula nesse momento de recuperação, caiu de 248 mil votos para 78 mil, uma queda de 170 mil votos. No caso do Edmilson, já foi do PT. Também tem essa ligação com o partido. Também tem essa ligação. E o José Certo também é um prefeito de esquerda. Agora, olha só como três prefeitos de capitais juntos perderam ali na base de meio milhão de votos, né, Carol? Quase 600 mil votos justamente por conta desse desnível, dessa queda na comparação da eleição municipal anterior com esta eleição municipal.